Música Pressão de todos os lados. O Fluminense vinha de três derrotas seguidas. E jogando no Joia da Princesa, precisava mais do que nunca voltar ao caminho das vitórias. Mas, emoção somente na segunda etapa. De pênalti, Maranhão fez o primeiro do Fluminense. Depois do gol, o Juazeirense foi pra cima do Fluminense. Lançamento de Railan na medida pro Gil de Mar, que deixou tudo igual. Música Aos 38 minutos, falta na entrada da área. Mário Lúcio foi pra bola e mandou na gaveta. Fluminense 2x1. Já no final da partida, escapada rápida pela esquerda, Rio Deizinho tava no lugar certo pra fazer o terceiro. Fechando o placar. Fluminense de Feira 3, Juazeirense 1. Fluminense de Feira 3. 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 Fluminense de Feira 3.